Música Ah sim, então é isso aí. Chegamos aqui, ó, no momento que a gente tem que decidir estado de direito ou território de exceção, né? A gente convidou diferentes atores, então gente que está pensando essa experiência das UPPs a partir de lugares distintos, moradores de diferentes áreas que sofreram a intervenção. Então a gente tem aqui gente do Santa Marta, do Alemão, da Rocinho, gestores públicos, pesquisadores. A perspectiva é trazer diferentes olhares sobre o tema. E o desafio é, a partir desse debate, buscar elementos que nos permitam avançar na construção de uma agenda propositiva. Mas só para falar para vocês, assim, que essa parceria com o Observatório para nós é bem importante. Mas, assim, é também uma tentativa de nós, da Fundação. A Fundação é uma fundação alemã que faz parte desse mundo da cooperação internacional, que está aqui no Rio de Janeiro. E olhar para o Rio de Janeiro e não ver, e não fazer qualquer tipo de ação, apoio, em relação a essa discussão sobre segurança pública, assim, não dá. Realizar um seminário sobre a regulação da vida, da vida pública, da convivência nas favelas após a criação das UPPs é central a tempos para a gente. A tempos que o Observatório de Favelas está entendendo que é central discutir as formas como esse processo de regulação tem acontecido, as formas de participação que devem ser contempladas e como envolver os moradores dentro desse processo. Olha, a realização do seminário dessa importância pelo Observatório de Favelas é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que as UPPs, elas significaram e significam, no primeiro momento, a retomada de território, como é dito, a presença da polícia militar nessas comunidades, mas isso não resolve todos os problemas. Nós continuamos, nas comunidades do Rio de Janeiro, tendo muitos outros problemas. A prefeitura e a cidade têm que ter uma ação mais presente, além do serviço que nós já ofertamos, oferecemos, que é obrigação nossa, né? A rede de saúde, a educação, a colúrbia, a iluminação. Nós precisamos também entrar naquilo que já é feito na chamada, entre aspas, cidade formal. Ou seja, a realização dos eventos, né? É a prefeitura que deve ter a competência de regular a ação dos eventos, não a polícia militar. Eu acho que o seminário hoje é da maior importância, porque a gente precisa qualificar as UPPs no Rio de Janeiro, enfrentar os limites, os problemas que elas têm, mas a gente precisa também conseguir avançar para o além UPPs no Rio de Janeiro. Quer dizer, além da segurança, além da polícia, o que mais que a gente precisa realmente conseguir materializar nas favelas. E aí a gente tem a dimensão social, a gente tem a dimensão urbana, mas a gente tem uma dimensão fundamental, que é do cotidiano democrático, que é da constituição de um ambiente realmente republicano, e onde a convivência, a regulação, o enfrentamento das questões do dia a dia, no uso do espaço público, na realização de uma festa, de um evento, na circulação de tráfego, se faça de maneira negociada, de maneira pactuada, envolvendo a todos. A gente que mora em favela, a gente sabe que de direito a gente está muito longe de estar dentro do Estado democrático, de direito dentro e fora da favela. E território, como eu falei aqui, território é uma linguagem militar, a favela não é território, pelo menos para mim. Favela é simplesmente o meu lugar. Favelas do Rio de Janeiro, muitas delas, inclusive com muito charme, muita gente que gosta de visitar essas comunidades, e nós, podendo ajustar com políticas públicas mais adequadas, faremos desses locais, locais ainda melhores de se morar, de se viver, de se criar sua família e seus filhos. Essa é a opinião que eu tenho sobre um seminário dessa magnitude, feito pelo Observatório do Favela. Num seminário como esse, em que a gente tem uma participação tão plural, participação de movimentos sociais, participação de articulações, de lideranças comunitárias e mesmo da academia, faz com que nós, de alguma forma, coloquemos uma luz no processo de participação, tanto quanto a gente possa também trazer essa discussão da vida na favela, da vida na comunidade, as perspectivas dos moradores, especialmente o futuro do processo de participação. Quer dizer que pra gente é muito importante discutir isso, que o SEBRAE já é uma discussão muito cara por conta dos empreendedores, especificamente no que diz respeito ao empreendedorismo nas favelas, né? Então, queria começar a falar que eu vou falar dessa regulação, a regulação que incide sobre a atividade econômica, que é o que o SEBRAE busca trabalhar. Então, a regulação é importante sim, acho que a discussão dessa mesa é que regulação se quer, né? Então, a gente tem questões que são de caráter universal, por exemplo, direito do consumidor, né? Não pode um empreendedor da favela ou fora dela ser cobrado de forma diferente por aquilo que ele entrega ao seu público final. O consumidor, seja na favela ou fora dela, tem que ser bem atendido e tem que ter um serviço de qualidade. A gente fez muito menos progresso no reconhecimento de que isso se faz com cidadãos plenos morando nessas áreas e, portanto, não de fora pra dentro, não de forma centralizada, não de forma disciplinadora, mas de forma aberta, partilhada, democrática e conjunta. É só assim que a gente vai ter legitimidade pra enraizar o processo e avançar pra frente na integração e na vida plena urbana na cidade do Rio de Janeiro. Entende-se, quando o pobre se posiciona, entende-se como denuncista. Quando acontece com a classe média, ela se posiciona, vira política de Estado e resolve o seu problema. Porque, infelizmente, a gente também tem que reconhecer que, especialmente na Bahia, né, que também a gente tem um governo dito de esquerda, pouco, pouco se fez na questão da operação do diálogo com os conselhos, com os espaços de pensamento sobre a situação do Estado. Meu lugar não precisa ser pacificado, meu lugar precisa ser respeitado. E pra que isso aconteça, a gente tem que fazer momentos de reflexão. E pra refletir, a gente precisa trocar ideias. Então, todo momento tem que ser reflexivo, todo momento tem que ser de debate. Então, vida longa aí pro Observatório de Favela e parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Valeu, Jair. Esse seminário sobre a regulação das favelas é crucial pra esse momento que o Rio de Janeiro tá vivendo. Não dá pra gente pensar nas cidades sem pensar as favelas. Não dá pra gente pensar as favelas sem pensar as cidades. Eu acho que iniciativa privada, as empresas privadas, não devem remar sozinhas, junto, pra gente tentar fazer políticas e propostas que atendam a todos os lados. Uma relação de ganha-ganha efetiva entre comunidade e empresas. E não só empresa ganhando, não só comunidade ganhando. O equilíbrio é a chave do negócio. E, definitivamente, mudar não pela força, mas pelas ideias, pela vontade, pelo trabalho e pela mudança positiva que o PP pode trazer. Eu acho que o que a gente viu aqui hoje é que há muito pra ser feito. Às vezes, a nossa irritação, a nossa indignação, o nosso desespero passa na frente da nossa necessidade de propostas. Mas é preciso e é possível pensar numa cidade que seja regulada democraticamente, onde os territórios sejam iguais pra todo mundo, os grupos comunitários, as organizações de jovens, o pessoal do Twitter, o pessoal do Facebook, as associações de moradores, os estudantes e não só o Estado, as empresas e a polícia. E é um seminário muito importante, porque discutir a regulação, a UPP, os territórios pacificados é de grande importância pra toda essa transição que a gente tá vivendo na sociedade. Continuar pressionando pra que a gente, de fato, tenham políticas que atendam as nossas demandas e que tenham, de fato, impactos positivos para o todo e não apenas pra camada específica. Quem mais transgride sobre o espaço urbano interno da favela não são os traficantes, são moradores como eu, que eu acho que eu posso fazer minha puxadinha pra cima do caminho, que eu posso construir minha casa, botar no meio da praça. E o Estado, por conivência e por, sei lá porquê, ele aceita esse tipo de negociação. E quando a gente tem a possibilidade de avançar um pouco nisso, que é na elaboração dos projetos de intervenção urbanística nas favelas, como foi o caso do Morar Carioca, o poder público vai e recua fortemente dessa possibilidade. Isso é uma questão que diz respeito à forma como a gente vê esta cidade, de respeito à forma o lugar que a gente reserva pra favela na cidade. E eu costumo dizer, favela é cidade. E é cidade nas suas múltiplas possibilidades de ser cidade. Acho que o Estado não tem que regular, por exemplo, a vida cultural da favela. Não tem que regular, e aí eu tô com o Leonardo, não reconhecer que o funk, por exemplo, é uma posição importante, não só pra favela, mas pra cidade. E tratá-lo de outra maneira é um erro. Então eu acredito muito na ideia da autorregulação e na ideia da participação da comunidade. A gente discutiu também que participação é essa. Isso não pode ser uma participação meramente formal, de fóruns que você vai participar, mas que já estão decididos, e de outro lado construir fóruns que efetivamente interfiram na política pública. Está posto pela pacificação a necessidade de uma quebra de paradigma do modelo de Estado que a gente constituiu até hoje. E com a ausência do Estado e a retomada desse espaço pela sociedade, surge a necessidade de fazer um novo modelo. Acho que enquanto a gente não chegar nesse novo modelo, nem a sociedade vai ter o que quer e nem o Estado vai conseguir fazer com que os seus desejos, os seus anseios, sejam eles de interesse econômico ou não, sejam eles de interesse político ou não, prevalecerem, porque ali está posto um novo momento. A estrutura da reforma política que é necessária fundamentalmente quando você tem um loteamento da gestão pública e que as políticas públicas não dialogam, não dialogam nem dentro da mesma secretaria, nem do mesmo nível de governo, nem da mesma secretaria. Então a questão disso faz um loteamento da gestão pública e aí a gente não consegue alcançar uma política pública estruturante e que ela tem como base, entendendo eu enquanto política pública estruturante, uma necessidade de conhecer esse território, planejar e agir de uma forma articulada nos níveis governamentais e nas políticas públicas. Então o central para a gente é que estimule o diálogo, estimule a troca de experiência, estimule a participação e crie condições para que efetivamente a gente possa estar avançando com a proposição de políticas públicas efetivas, soluções que ajudem a democratizar esse tipo de intervenção, que ajudem cada vez mais a garantir uma interlocução entre o Estado, a sociedade, de forma a melhorar a qualidade de vida efetivamente dos moradores de favelas. Esse foi o estímulo, essa foi a percepção, essa foi a intenção de fazer um debate amplo, trazendo esses diferentes atores e criando condições de ter um painel claro de quais são as proposições que estão em jogo. É isso que a gente está tentando cada vez mais, esse não é o momento final, esse é só o primeiro momento de algo que vai acontecer também de forma mais efetiva, principalmente após a ocupação da Maré. 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 Maré.